Música Programa gente de fé especial, falando sobre um tema maravilhoso, maternidade. E porque vamos falar de maternidade, é claro que a gente convida Nossa Senhora para estar junto conosco. Ela que é a grande inspiradora para todas as mães, mulheres que tem a maternidade de coração ou a maternidade que gerou dentro de um ventre. Que Nossa Senhora seja a grande inspiradora desse programa. E em cada testemunho que você vai acompanhar nesta temporada, você vai ver, como diz a canção, um traço de Maria em cada mãe e em cada mulher. Em cada mulher que se inspira nessa mãe, a mãe do céu e que vem em nosso auxílio nos momentos mais difíceis. É com ela que cada mãe caminha sobre essa terra e deve caminhar. Porque Nossa Senhora é aquela que nos ensina a verdadeira inspiração da maternidade. A verdadeira graça de ser uma mãe. E hoje, com a graça de Deus, tem uma convidada muito especial aqui no nosso programa. Gente de Fé, minha irmã de comunidade, de caminhada, de fé. Mabel, bem-vinda, minha querida. Obrigada. Que bom que você está aqui. E tem algo a partilhar conosco, né? Algo sobre a sua vida, algo sobre a sua maternidade, suas lutas. E, como a gente costuma dizer, a gente aprende uns com os outros, umas com as outras. Com certeza, a sua história vai inspirar outras mulheres e, quem sabe, vai levantar algumas que estão aí com um sentimento de tristeza, desânimo. Sua maternidade vai ser inspiradora. Bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Mabel, mãe, esposa, a sua história perpassa também com uma história de fé, né? De aprendizado, de lutas. Uma história em que nós vamos tocar na providência e na ação de Deus, não é isso? Isso. Na verdade, a maternidade, ela é a minha via de conversão. Olha que lindo. Foi assim que Deus me conquistou, né? Pela promessa da maternidade. E, ao longo de toda a minha vida, tudo girou em torno da maternidade. Desde a minha consagração à Canção Nova, a vida dos meus filhos, a experiência profunda de conversão que eu tive com a perda de um deles. Então, tudo gira em torno da minha maternidade, né? Quando eu tinha lá... Eu sempre cresci na igreja. Minha mãe era muito ativa, mas eu não tinha aquela... Não tive um encontro com o Cristo. Não caminhava de forma perseverante. Eu ia na missa porque eu era obrigada pela minha mãe, né? Mas, com 18 anos, aproximadamente, eu comecei a namorar, né? O meu esposo, atualmente. E ele falou comigo, não, pra namorar comigo tem que ir pra igreja. Que benção. É. Só que, assim, eu fui e no primeiro retiro que eu participei, que rezaram por mim, Deus deu uma promessa de maternidade. Por quê? Porque com 14 anos, eu descobri que eu tinha um problema no ovário, chamado cisto dermoide. É um tipo de um cisto que ele deforma a função ovariana. Então, não tem jeito. Ele passa a não ter mais utilidade e eu precisei tirar esse ovário. Só que quando o médico abriu pra poder retirar esse ovário, metade do outro ovário já tava comprometido com cistos. E ele teve que tirar também. Então, eu fiquei só com o meio ovário. Com o meio ovário, você gerou três filhos, é isso? Três filhos. Quatro. Quatro filhos. Quatro filhos. Meu Deus. Essa metade que ficou que era policística, porque assim, eu tinha, eu tenho, né? Tinha, né? Agora não tem mais. Mas eu tinha a síndrome do ovário policístico. Então, eu... Além de ter tirado, ainda tinha a síndrome. Exato. Na verdade, eu tirei por conta disso. Assim, a síndrome me levou a esse cisto dermoide. Só que o outro ovário também já tava comprometido. Então, tirou. E essa metade que ficou, que também continuava sendo policística, eu tive que cuidar, né? Dessa metade. Na época, que isso já tem muito tempo, o único tratamento disponível era através de anticoncepcional, né? Então, eu tinha que tomar pra não deixar gerar mais cistos. E quando eu casasse e quisesse engravidar, eu tinha que parar de tomar só pra engravidar. E... Então, assim, só que com metade de um ovário, que é policístico, a chance de eu ser mãe era muito pequena, né? E quando eu fui nesse retiro, que rezaram por mim, a imagem que vinha pra uma das pessoas era uma mão de um homem sobre o meu ventre, dizendo que eu seria mãe. E eu não tinha compartilhado com aquelas pessoas a minha história. Ninguém sabia. Ninguém sabia da minha cirurgia, ninguém sabia do que tinha acontecido ali. E aquilo foi um impacto muito grande pra mim. Então, assim, eu dei uma trombada com o Cristo ali, né? Foi um momento, realmente, assim, que eu mergulhei numa dimensão completamente diferente. E ali foi que eu comecei a caminhar. E ali, naquele momento, você assumiu como uma promessa de Deus pra você? Assumir. Até porque isso é uma característica minha, assim, muitas vezes eu reluto pra aceitar algumas coisas. Mas na hora que eu vejo que é uma palavra de Deus, que eu não duvido mais. A gente lembra de Isabel, né? Isabel, ela teve o profeta, né? João Batista, numa idade avançada. Exato. Ninguém imaginava que aquela mulher iria ser mãe. Devido, é claro, à idade dela e tanto tempo tentando ser mãe. E muitas vezes, né? A maternidade, ela justamente, ela é esse caminho de fé, né? Onde a pessoa... Quantas vezes nós tocamos nisso? Pessoas que esperam a geração de um filho, mas esperam na fé. Com pequenas possibilidades, como no seu caso. Exato. E, na verdade, assim, eu... Nessa época, eu ainda só namorava, né? Então, assim, era uma promessa que não era tangível pra mim ainda, né? Então, eu só fui engravidar... Quer dizer, eu casei em 1998, né? Eu casei com 24 anos. E, na primeira missa, nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, né? Dá pra ver pelo meu sotaque que eu sou carioca, né? E a gente abriu uma casa de missão lá e o Padre Jonas foi celebrar a missa de inauguração da casa. E, no final da missa, já na ação de graças, ele conduziu um momento de cura. E eu dormi. Eu peguei no sono, nesse momento, profundamente dormi, assim, no ombro do meu marido. E, quando eu acordei, ele estava proclamando. E agora, aqui há uma moça que até então não poderia engravidar. E, a partir de hoje, ela se torna fértil. E, é interessante, porque, quando Deus me deu a promessa, ele disse que eu seria mãe. Então, não disse que, naquele momento, eu podia ser mãe. Eu seria. E, naquele momento, o Padre proclamava que me tornava fértil naquele momento. E, nessa hora, umas três ou quatro pessoas falaram assim, eu confirmo e é a Mabel. E falou o meu nome. Eu confirmo e é a Mabel. E, aquilo foi assim... Eu comecei a chorar, porque foi, realmente, uma experiência. Foi muito forte, né? E, eu assumi pra mim. Eu falei, ok, então, eu assumo essa cura, né? Eu assumo essa realidade. E, realmente, a Ana Clara, que foi a minha primeira filha, né? Eu engravidei dela no ano 2000. Quer dizer, isso foi em 98. Dois anos depois. Dois anos depois. Não chegou a ser dois anos, mas um ano e pouquinho, né? E, aí, eu engravidei dela. E, foi uma experiência incrível. E, quando você soube que você estava grávida dela? Como é que foi? Nossa, foi uma alegria enorme. Uma explosão, né? Foi. Eu lembro que toda a comunidade ficou feliz. Porque, todo mundo... Nessa época, eu já fazia caminho pra Canção Nova, né? Então, assim, foi um... Todo mundo feliz. Todo mundo... Eu lembro que a gente... Eu fui lavar o carro, botei o som do carro, alto aberto, pra todo mundo escutar, porque estavam falando de mim na rádio. Olha! E eu falei, eu quero que todo mundo escute, que eu tô grávida, né? Foi uma alegria. Você queria contar pro mundo, né? Eu queria contar pro mundo, porque era um meio ovário policístico e que... Sim. Deu fruto. Pra Deus, né, mesmo? Nada é impossível. Eu falava sempre isso. Pra Deus, nada é impossível. E eu sempre vivia esses impossíveis de Deus, né? Então, eu engravidei. Eu entrei pra Canção Nova. Ana Clara tinha três meses, que ela nasceu em novembro, né? E aí eu fiz a minha primeira consagração, em 2001. E depois eu engravidei novamente, no finalzinho de 2002. Quer dizer que Deus não deu somente um filho, né? É. Para meio ovário. Meio ovário. E aí eu engravidei novamente. Só que assim, quando eu fui fazer, com três meses dessa gestação, um exame que se chama Translucência Nucal, né? Sim. Deu alteração na medida da nuca. E a médica que fez a cirurgia, o exame, perdão, encaminhou pro médico, né? E a gente achava que ia ser o quê? Uma síndrome de Down, alguma coisa nessa patologia, né? E o médico, eu lembro que o médico falou assim pra mim. Era um médico que já me acompanhava há muito tempo, né? Porque ele estudou com o meu padrinho. E ele me acompanhava desde o início. Foi ele que fez minha cirurgia do ovário. Então assim, tinha um ambiente familiar ali, né? E eu lembro que ele falou assim pra mim. Olha, a gente ainda não sabe o que é, porque ela pediu pra repetir o exame duas semanas depois. Mas se for uma síndrome de Down, se for qualquer outra patologia e você decidir terminar a gravidez, ele falou assim pra mim. E você decidir terminar a gravidez, eu não posso te acompanhar. Porque eu não faço esse tipo de procedimento. Meu Deus. E eu falei pra ele assim, eu falei, mais do que nunca, tá confirmado que você é meu médico, porque essa ideia jamais passaria pela minha cabeça. Independente do que fosse, né? Jamais passaria pela minha cabeça. Abortar. Ainda mais depois de toda a sua história, né? Só que até aí, imaginava-se uma síndrome compatível com a vida. Sim. Duas semanas depois, quando eu retornei pra fazer o exame, eu lembro que assim que a médica ligou o ultrassom, que apareceu assim, ela começou pela área da cabecinha, eu vi que tinha muita coisa diferente da minha filha Ana Clara, que eu tinha acompanhado. Sim. E eu falei pra ela assim, eu falei, doutora, tem alguma coisa errada? E ela falou assim, tem, tem muita coisa errada, mas deixa eu continuar o exame. Sim. E aí ela continuou fazendo, chamou outro médico pra auxiliar na identificação e continuou falando. E ela virou pra mim e falou assim, você não quer olhar pra lá pra eu não ver o ultrassom? E eu falei pra ela, eu falei assim, não, a gente ama melhor aquilo que a gente conhece, eu quero saber. Sim. Nisso, meu marido já tava chorando no fundo da sala. E aí ela começou a falar, ela falou, olha, seu neném tem várias alterações, né? Ele tem uma síndrome chamada nanismo tanatofórico, que é uma espécie de displasia óssea muito intensa, que torna ele incompatível com a vida. Então, enquanto ele estiver na sua barriga, ele até consegue sobreviver por um tempo, provavelmente você vai fazer um aborto natural aí pelo quinto, sexto mês. E se porventura ele chegar ao final da gestação, ele não vai sobreviver. Como é que vocês lidaram com isso? Nessa hora, assim, meu marido já tava chorando quase desmaiando ali no fundo da sala, né? E eu, naquele momento, assim, eu só posso dizer que foi um sustento sobrenatural. Foi disso. Porque, claro, eu tava chorando, né? É uma informação que impacta você. Sim. Mas era uma sensação de urgência de amar. Como se, assim, se ele vai viver tão pouco tempo, eu tenho muito pouco tempo pra amar, né? Então, eu preciso amá-lo o mais que eu puder. Que bonito. Né? É interessante até pensar nisso, né, May? Porque, veja, Deus te presenteou com uma filha, né? Mas Deus te presenteou com outro dom. Então, como ele vai vir, como ele vai nascer, quanto tempo ele vai durar, eu preciso amar esse dom da mesma forma que eu amei o outro dom. Exato. Não é? Exatamente. E eu saí dali, né? Ela falou as várias alterações que ele tinha físicas, né? E eu saí dali e falei assim, eu morava em cima da minha mãe, né? Numa casa em cima da casa da minha mãe. E eu falei, eu não posso ir pra casa porque eu preciso me equilibrar primeiro, me recompor. Exato, essa era a palavra. Eu falei, vamos pra casa de missão. E isso era uma quinta-feira. E eu cheguei lá e Jesus estava exposto, né? No Santíssimo Sacramento. E eu falei, era aqui que eu precisava ficar. E eu lembro que uma irmã, a Vânia, me acolheu. Vamos rezar na capela? Eu falei, vamos. Eu contei pra ela brevemente. E a gente foi pra capela rezar, na frente de Jesus, né? E eles estavam rezando, estavam outros membros da comunidade também, rezando por mim, intercedendo. E naquele momento veio no meu coração assim, reza o Magnífica. Você falou de Santo Isabel, né? Reza o Magnífica. E eu falei, Senhor, eu não sei o Magnífica de cor todo. E ele falou assim, reza o seu Magnífica. E aquilo me impactou e eu comecei a rezar do meu jeito. Espontaneamente. Espontaneamente. Você cantou o seu Magnífico. Exato. Então, primeiro eu agradeci pela vida do meu filho. Era um menino. João Pedro, o nome dele. E eu agradeci pela vida do meu filho. Entreguei a vida do meu filho. E falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, eu não te peço que cures o meu filho, embora eu saiba que tu possas curá-lo. Mas se ele morrer, que a vida dele leve almas pro céu. Sim. E nessa hora que eu falei isso, a Vânia falou pra mim, Maybell, a imagem que me veio foi do céu em festa, pela sua oração de entrega. E eu saí dali realmente recomposta. É sobrenatural. É sobrenatural. Não tem uma explicação. Quando a gente vive uma situação como essa, que foge de um suporte natural, só o espírito pode nos sustentar. Não tem outro caminho. Sim. Então eu saí dali refeita, voltei pra casa, né? E aí assim, foi um tempo em que todo mundo à minha volta, que eu contava a situação, as pessoas praticamente assim, não aguentavam. Sofriam por mim, né? As pessoas que nos amavam, que sentiam e tudo. Mas eu tava de pé. Eu tava de pé. E toda a gestação foi passando assim. A cada, a gente foi acompanhando mês a mês, fomos encaminhados pra um médico específico desse tipo de patologia. E a cada mês uma coisinha melhorava. Ele tinha no início hidrocefalia, aí na outra seguinte já não tinha mais. As mãozinhas que eram espalmadas, tipo aquelas de mãozinhas, tipo de pato, né? Que era tudo juntinho. Sim, sim, sim. Depois na outra já não era mais. Ia sempre melhorando alguma coisa. E a gente comemorava cada melhora, né? Eu e meu esposo. Por quê? Porque os pequenos milagres de Deus, eles têm um significado. A gente precisa viver com muita alegria cada vez que Deus nos dá um sinal. Sim. Pequeno ou grande, né? Exato. E eu lembro que o padre me ligou, o padre Jonas me ligou, rezou por mim pelo telefone, né? Me sustentando também. E quando ele nasceu, foi uma experiência magnífica, porque ele chegou aos nove meses de gestação. Ele chegou até os nove? Ele chegou aos nove meses de gestação. Os médicos diziam que ele não chegar talvez ao quinto. É, que muito provavelmente eu abortaria por volta do quinto mês de gestação. Não abortei, não tenho. Outras mulheres, talvez com o primeiro resultado, talvez hoje na realidade em que a gente vive, né? Infelizmente, já teriam encerrado com a vida dessa criança antes do quinto mês. E muitas falaram isso pra mim. Muitas pessoas falaram. Aí eu lembro que uma vez eu tava na fila de um banco, porque o que acontece? Como ele tinha vários problemas, ele não deglutia o líquido amniótico. Sim. Então não havia uma renovação. Então a barriga, ela foi esticando muito. A minha barriga era gigantesca. Parecia a barriga de trigêmeos, assim, né? Olha só. E eu lembro que eu tava na fila do banco uma vez e uma moça que tava atrás de mim comentou isso. Falou, nossa, são gêmeos? E eu falei assim, não. E ela começou a puxar papo e tal e eu acabei falando o que que era, né? E ela virou pra mim e falou assim, mas meu Deus, você vai sofrer esse tempo inteiro pra no final ele morrer? Sim. E eu falei assim, se for o que Deus quiser, você não acha melhor terminar isso logo? Eu lembro dessa frase, né? Nossa, que pesado, hein? Você não acha melhor ter... É, que inclusive é uma falta de tato você falar isso, mamãe, né? E eu falei assim, eu falei, mas eu não tenho o poder sobre a vida. Deus me deu a vida dele, Deus colocou ele dentro de mim e é Deus quem vai determinar o momento do término da vida dele. A minha parte é amá-lo. E quando o padre rezou por nós, houve uma situação em que a gente foi à cachoeira, o padre nos recebeu e rezou por mim. E eu lembro que ele falou assim pra mim, a mãe, aquilo que você falou logo no início, uma mãe, ela é mãe de uma vida, pode durar 20 anos, 10 anos, um ano, uma hora ou um minuto. O seu papel é, durante esse tempo, levar a vida desse seu filho pra Deus. Então não importa quanto tempo ele vai viver. É um dom. Bom, e eu entendi, ali eu entendi uma profundidade da maternidade, que é um dom que Deus nos dá para devolver aquela pessoinha um dia pra Deus. É isso. A maternidade é isso. É gerar uma vida. A palavra vai dizer lá em São Tiago que a mulher, ela será salva pela maternidade. Claro, se ela viver na modéstia, na simplicidade, se ela viver um caminho de santificação. Mas o dom da maternidade, essa entrega, esse nosso jeito de toda mulher, não somente aquela que gera no ventre, mas aquela que gera também no coração. Essa entrega, essa vontade de cuidar daquela pedra preciosa, daquele dom que Deus nos dá, é um dom tão elevado, tão sublime, que Deus, na própria palavra, vai dizer que a maternidade é uma via de santificação e de salvação na vida da mulher. Sim, e essa maternidade não necessariamente se dá somente na geração de uma vida no útero. Isso que eu disse. É o dom, ela pode gerar, como eu falei, por um tempo, no caso eu gerei por nove meses essa vida, ela pode ser por adoção e muitas vezes ela é até uma adoção espiritual, quantas pessoas passam. Hoje eu até falo isso, né? A minha vocação na Canção Nova, ela passa pelo dom da maternidade assim. Eu acolho as pessoas que chegam até a mim pela maternidade da vida, do dom Canção Nova. Eu tenho essa característica do acolhimento, da condução daqueles que estão chegando. Deus trabalhou bem você isso, né? Trabalhou, trabalhou muito bem. E é uma experiência que, assim, quando acontece esse tipo de coisa, que você recebe essa notícia, olha, o seu filho talvez não vá sobreviver. Eu acho que tudo depende do modo como você enxerga a vida. Se você enxerga a vida como algo que é seu, que te pertence, que você quer viver para concluir projetos, eu acho que a pessoa tende a desmoronar. Sim. Porque não é um projeto que ninguém faça. Mas quando você enxerga a vida como um dom de Deus, como uma oportunidade que Deus nos dá, você enxerga como algo que você precisa cuidar para devolver para Ele. Então eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Então eu digo até assim, se houver, né, alguém que esteja vendo esse programa, que esteja passando pela mesma situação de receber uma informação de que o seu filho no ventre tem uma deformação, tem uma síndrome, tem uma alteração. Não olhe para essa criança como uma doença, como algo que saiu errado, mas olhe como alguém que Deus te deu para um cuidado especial. Sim. Para cuidar dessa vida de uma maneira tão diferenciada, que no final talvez ou você devolva para Deus no parto, como eu devolvi, ou você devolva para Deus em 10, 20, 30, 40 anos, quanto tempo essa vida viver. E essa vida, ela vai ser um testemunho de graça para você. Você contando esse testemunho, né, com certeza deve estar visitando o coração de muitas mulheres, né, que receberam ali, né, um diagnóstico, como você falou, né, não tão favorável, não tão bom, mas que estão optando em prosseguir com a gestação até o fim, porque a vida sempre vai valer a pena. Exato. Bem, antes da gente ir para o intervalo, quando chegou os nove meses, como foi? Então, quando chegou, eu dei sinais de parto, né, de que estava chegando a hora, comecei a ter dilatação e tudo mais, só que ele não sobreviveria ao parto normal, porque ele tinha só 5 centímetros de pulmão. Então, eu precisava fazer uma cesárea e uma cesárea maior, né, abriu minha barriga de ponta a ponta para ele nascer sem nenhum tipo de sofrimento. E aí, parece até estranho falar isso, né, porque se ele ia morrer, por que eu faria tanto sacrifício, né, mas eu entendi que eu tinha que fazer tudo de mim, eu não poderia determinar a hora da morte dele. Sim. Então, eu não poderia dizer assim, ah, não, vai ser... Então, você se sacrificou. Sim. Sem dúvida nenhuma. Lento, submeteu a uma cesariana, mesmo sabendo que ele não sobreviveria, para dar a ele, vamos dizer assim, a chance de viver. Exatamente. E foi isso que foi feito, né, ele nasceu, ele sobreviveu 4 horas, o dobro do tempo que, na época, estava descrito no livro de medicina, né, e foi uma comoção, assim, eu tive ele num hospital do Rio de Janeiro, que não era religioso nem nada, mas, assim, houve uma atmosfera diferenciada das enfermeiras, dos médicos, na sala de parto ainda, quando ele nasceu, ele não chorou, né, porque não tinha pulmão e tudo, e a médica tentou fazer as primeiras manobras, né, para entubar ele e não conseguiu, porque ele não tinha estrutura óssea dele, era muito frágil, mole, então não tinha estrutura para a entubação. E nessa hora, ela olha para o anestesista e fala assim, não vou conseguir, eu vi, eu vi ela fazer assim com a cabeça, não vou conseguir. E eu estava falando, porque eu estava falando com ele, né, ele estava aqui do meu lado e eu estava falando, filho, tempo que você precisar viver, a mãe está aqui, e fui falando o que eu queria falar para ele. E o anestesista, ele correu, ele fazia parte da equipe que me operou pela primeira vez lá, quando eu era nova ainda, então ele já me conhecia. Ele correu, porque o anestesista, por conta da especialidade, ele tem toda uma experiência com entubação. E ele conseguiu entubar meu filho, ele não desistiu, enquanto ele não conseguiu entubar meu filho. Nossa, que bonito, né, um testemunho de vida ali de uma equipe médica. Todo mundo envolvido, né. Todo mundo envolvido, isso é Deus, né, é Deus que reservou esse momento. Mas eu vou deixar você curioso para o resto dessa história, que está sendo muito, muito edificante, né, graças a Deus. A beleza, né, gente, da maternidade, quando Deus está neste lugar, nesse coração, o que a maternidade faz, né, até numa equipe médica. A Mabel, ela vai contar um pouquinho mais da história, tem muito mais história para você aqui no Gente de Fé. Eu acho que até aqui, né, eu pelo menos, fui muito edificada pela história dela. Então, aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com mais essa história de fé. Programa Gente de Fé, já estamos de volta. Você sabia que você pode rever a programação da Canção Nova num só lugar? CN Plans. Você tem um aplicativo, até no celular, você pode acompanhar a nossa programação. Com certeza você vai querer ouvir de novo o testemunho da Mabel, que está aqui conosco, contando um pouco a sua história de fé, a sua maternidade. Partilhando conosco esse dom maravilhoso que nós mulheres recebemos de Deus, né, um presente à maternidade. Seja ela aquela que gera no ventre, seja ela no coração. Edith Stein já dizia, né, a mulher, onde ela está, ela humaniza. Ela traz um traço de Deus. E eu acho que esse traço de Deus é a maternidade. A maternidade, seja ela do coração, é essa maternidade espiritual que faz com que a gente acolha todos os filhos de Deus que a gente ama. E que a gente lute pelos filhos de Deus. A Mabel estava contando um pouquinho pra nós sobre a sua história do seu filho, que já está no céu. E que a sua luta pela vida, né, a sua luta pela sobrevivência do seu filho empolgou até a equipe médica. Isso edificou bastante aqui, viu, Mabel? Gostei muito de ouvir isso. O seu testemunho de fé, com certeza, atravessou as paredes daquele hospital naquele dia em que seu filho, ele durou apenas, sobreviveu quatro horas. Mas naquelas quatro horas, Mabel, o que é que você sentiu olhando pra ele naquele momento? Então, eu achei muito legal isso que você falou da questão da equipe médica. Porque realmente, assim, a gente pode contagiar o ambiente que a gente vive, seja com vida ou com morte, né? Então, assim, eu lembro que estava todo mundo muito calado durante a cirurgia, né? Normalmente não ficam, né? É, fica cantando. É, conversando. É, já vi. E estava todo mundo muito calado por conta da situação em si. E o único pedido que eu fiz foi que o meu marido pudesse batizá-lo assim que ele nascesse na sala de parto, né? Porque pela igreja, quando acontece uma situação dessa, você com uma água, né, Benta, você pode batizar. Até uma água comum, se você não tiver a possibilidade, você pode batizar em nome do Pai. E qualquer cristão pode fazer isso. Exato. Qualquer cristão pode fazer. Claro que se eu pudesse ter posto um padre ali dentro da euforia, né? Mas era um centro cirúrgico, então era mais difícil. E que bonito esse seu pensamento e a delicadeza de querer, nesses minutos, né, de vida, fazer aquilo que é o mais sagrado, é o mais importante, né? De consagrar, de entregar a Deus aquele presente que você recebeu. Mas foi aquilo que a gente conversou, né? É a missão da maternidade. Não é devolver pra Deus? Então se eu preciso devolver, eu preciso devolver com o melhor que eu puder fazer, né? Então eu pedi a ele isso, meu marido fez, né? Assim que ele nasceu, estava tentando entubar. O médico mesmo falou, olha, deixa ele fazer um procedimento de batismo. E aí meu marido batizou ele e o anestesista conseguiu entubá-lo. E eu lembro que nessa hora chamaram o chefe da UTI neonatal, porque ele precisava ir pra UTI, né? E eu lembro que, eu não lembro do rosto da pessoa, era um homem muito alto. E a única coisa que eu consegui visualizar era um crucifixo no meio do peito, pendurado assim. Só que no centro cirúrgico você não pode entrar nem com aliança, você não entra com nada. Muito menos os médicos. Então assim, eu tenho certeza que aquela visão que Deus me deu era um anjo chegando ali pra levar meu filho. Porque era muito alto, era até mais alto do que, assim, normal que a gente vê de pessoas, né? E depois você nunca mais viu esse médico? Nunca mais. Eu não vi o rosto. Eu só vi uma pessoa de branco, um homem, com esse crucifixo. Então eu entendi a mensagem de Deus ali pra mim, né? E ele levou, meu filho foi pra UTI e eu subi pro quarto, né? E enquanto ele ainda tava vivo no centro cirúrgico, nessa época o chefe de missão do Rio de Janeiro era o Sérgio Coutinho. E o Sérgio Coutinho foi rezar, ele conseguiu entrar, ele tinha carteirinha de missionário e ele conseguiu entrar na UTI pra rezar pelo meu filho. Tava no incubador. E ele começou a rezar por ele, pedindo a cura, né? Porque a gente sempre acredita, né? A gente acredita em todos os milagres de Deus, né? E ele sentiu que aquela oração não tava a contento, não era aquilo que Deus queria. E ele começou então a rezar entregando a vida do João Pedro pra Deus. E no final ele falou assim, Eu, Sérgio Coutinho, como coordenador de missão no Rio de Janeiro, representando o Padre Jonas, que é o fundador da comunidade, consagro você, João Pedro, a comunidade Canção Nova. Então a gente tem um membro Canção Nova. Temos um membro Canção Nova. E nessa hora o aparelhinho de batimento cardíaco começou a diminuir. E ele viu que ele ia morrer, não teve coragem de ficar e saiu. E de fato ele morreu naquela hora. Parece que ele tava, eu vou até me emocionar um pouquinho, né? Parece que ele tava só esperando isso. Né? Porque ele sobreviveu mais do que o tempo normal. E parece que ele tava só esperando essa frase do Sérgio. E quando eu tava no quarto, recebi a notícia de que ele tinha falecido, o Sérgio tava lá. E o Sérgio ligou pro Padre Jonas nessa hora. Contou pra ele o que ele tinha feito no centro cirúrgico. E o Padre pediu pra falar comigo. Colocou no telefone. E falou assim, minha filha não fala nada, eu só vou rezar por você. E rezou por mim no telefone. E no final ele falou assim, e eu, Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, confirmo a oração do Sérgio Coutinho. Que bonito. E seu filho é um membro Canção Nova junto com a Isabel Cortejo no céu. Olha só. Eu, obviamente, não consegui falar nada. Eu só chorava, né? Mas assim, era um choro de... Claro, era um momento que tinha a tristeza da perda do filho, mas era um momento incrivelmente de graça. Era um momento de graça. Que Deus me deu ali, de como missionária, ter um filho consagrado. Você já imaginou o dia quando você chegar no céu e se encontrar junto? Eu imagino isso muitas vezes. Muitas vezes. Até quando eu estava vindo pra cá, eu estava imaginando isso, né? Como que eu vou encontrá-lo? Como que ele vai ser? Porque é muito emocionante, né? É muito emocionante você saber que o seu filho está lá. Saber que você fez a coisa certa, né, Mim? Exato. Você fez a coisa certa, né? E você traz apenas alegria em ter gerado um filho que foi só pra gerar pro céu. Exatamente. E assim, foi uma experiência profundamente sobrenatural, mas partiu de uma decisão, né? A decisão de viver uma maternidade baseada em Deus. Como Deus quis. Por que Deus me escolheu pra isso? Não sei, né? Mas, tá na minha história, ele decidiu e a mim só cabe viver. Isso mesmo. Da melhor maneira que eu puder. Veja, uma mulher que tem um pedacinho de ovário, vamos assim dizer, né? Que gera um filho pro céu. É uma história bem edificante, não é verdade? Mas só que a história da Míblia não termina aqui, né? Não. Não foram só lágrimas, né, Mim? Não, não foram só lágrimas, né? Depois disso, a gente passou um tempo. Eu até quero tocar nesse assunto, porque às vezes, quando uma mãe passa por uma situação assim, ela tem medo de engravidar. Sim. De novo. Importante você falar isso. De acontecer isso. Por quê? Porque a síndrome do meu filho não era hereditária. A gente procurou geneticista pra poder entender o que tinha acontecido. E é assim, é uma coisa que pode acontecer. É raríssimo, mas pode acontecer em qualquer gestação. E às vezes, a mãe fica, eu falo, não, não vou engravidar de novo. Eu não tive esse medo, mas o meu marido teve, né? E eu soube esperar esse tempo, né? Eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se Tu quiser me dar mais filho, você precisa tocar no coração dele, né? Porque eu sempre fui muito aberta à vida. E demorou um tempinho, e Deus tocou no coração do meu marido, né? E eu acho legal falar isso, por quê? Porque nós somos humanos, e Deus não se furta a olhar pra nós com misericórdia, né? Ele nos entende. E o meu marido falou assim pra mim, falou, olha, eu tenho medo, mas vamos lá. Se Deus quer, vamos lá. Sempre submissos à vontade de Deus, né? E eu engravidei de novo. E quando chegou a notícia da gravidez... Ah, de novo, foi uma alegria imensa. Uma alegria. É claro que você fica mais assim, vamos acompanhando, vamos fazer exame, vamos ver se tem alguma coisa errada, né? E a gente fez isso, acompanhando e tal, mas foi uma alegria, né? Nasceu o Davi, outro menino, né? A mesma equipe que me operou, né? Olha... E quando ele nasceu, o meu médico até falou assim pra mim, meu Deus, ele é muito parecido com o outro. Realmente era. Ele era parecido com o outro. Era muito parecido, muito parecido. Tirando, porque o João Pedro, ele tinha os bracinhos atrofiados, ele tinha várias alterações físicas, né? Por conta disso. Mas o rosto era muito parecido. E foi uma alegria, né? Meu filho, graças a Deus, é uma alegria pra nós. E o médico falou assim pra mim, você não deve engravidar novamente, porque o seu útero tá muito fino. Porque como na gestação do João a minha barriga esticou muito, o meu útero ficou muito fragilizado. Então, quando ele foi tirar o Davi, o meu útero parecia um plástico. Bem fininho. Bem fininho, dava pra ver. O meu marido viu o meu filho antes dele cortar o meu útero, porque tava muito transparente. E ele falou, olha, você não deve engravidar novamente, porque o seu útero tá muito fino. E numa nova gestação ele pode romper, morrer você e a criança. Vamos fazer a ligadura? Falou, na sala de cirurgia. Na sala de cirurgia. Na sala. E eu virei pra ele e falei assim, eu entendi, mas eu não quero fazer. Aí ele falou assim pra mim, mas amiga, ele falava assim, né? Amiga, é muito perigoso. Eu falei, não, eu não vou fazer. E a gente ficou até que num embate ali, né? Até que eu virei pra ele e falei assim, olha, fica tranquilo, eu não vou te processar. Eu entendi. Entendi que eu não devo engravidar novamente, mas eu não vou ligar. Né? Minha igreja não aprova, eu não quero. Eu não conversei com o padre, com o bispo, com nada. Eu não vou ligar. Sim. Seja o que Deus quiser. E é uma atitude de fé. Foi. De entrega. Né? Meu marido ainda ficou assim, meio calado, porque eu acho que ele tava meio que em choque, escutando tudo aquilo. E eu não liguei. Aí ele falou assim pra mim, tá, mas não engravida, pelo amor de Deus. Ainda falou assim, né? Falei, fica tranquilo. Nada, né? Não tava nem ouvindo ele. Quando deu 11 meses depois, eu estava grávida. 11 meses depois, né? 11 meses depois. E o médico? Eu tinha pedido o exame pra ele, porque olha como é que o testemunho passa pela maternidade, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, umas duas semanas antes, eu passei mal. A gente tava no retiro de carnaval, pregando o retiro, e eu fiquei toda pintada. E com febre. Saí de lá e fui de uma emergência. E o médico falou pra mim assim, falou, olha, anda um surto de rubéola no Rio de Janeiro. Eu acho que é rubéola, né? Só que não tem como fazer um exame agora, porque o exame da rubéola a gente tem que aguardar uma semana pra fazer a sorologia. Sim. Então eu vou deixar aqui o pedido do exame. Daqui a uma semana você faz só pra confirmar que foi rubéola. Sim. Falei, tá bom. Nessa semana, veio na minha cabeça, falei, cara, eu vou pedir um beta-HCG. É o exame que faz de sangue pra ver se você tá grávida ou não. Eu não sei porquê. Eu vi naquilo na minha cabeça, eu decidi pedir, pedi, e fiz os dois exames juntos. A sorologia da rubéola e se eu tava grávida ou não. E quando eu peguei, os dois deram positivos. Meu Deus. Pra quem não sabe, né? Uma gestação de uma mulher que pega uma rubéola, né? Exato. Tem grandes probabilidades de afetar a gestação da criança. Muito. Inclusive, quando eu contei pra ele, né? Pro meu médico, ele falou assim pra mim. Ele falou, eu falei, você não devia engravidar. Mas, parabéns pela gestação e que pena pela rubéola. Porque a rubéola, ela é um vírus que ela procura, quando ela entra no corpo, ela procura as células embrionárias, né? As nossas células, que potencialmente são células que geram outras células, são as células mais atingidas pela rubéola. E você grávida, qual é a célula mais embrionária que tem no seu corpo? É o feto, né? Sim. É o bebê. E aí, a chance de atingir o bebê é enorme. E ela estraga aquilo que não tá pronto. Então, por exemplo, se você pega a rubéola no último trimestre de gravidez, é quando você tem problema de surdez, de visão, né? Sim. Mas, no início da gestação, onde praticamente muito pouca coisa tá formada, a chance é de... Estragar, fazer um estrago maior. Exato. E eu tinha uma amiga que trabalhava com crianças especiais e ela tinha um menino que foi esse caso. A mãe pegou rubéola ainda no primeiro trimestre e ele era em estado vegetativo. Então, assim, ela ficou muito impactada também. E eu, incrivelmente, assim, fiquei mais balançada do que quando eu recebi a notícia... Do Pedro. Do João Pedro. Por isso que eu te falo, o João Pedro, ele foi um sustento, né? Deus dá a graça e ele veio com o seu socorro. Talvez ali o João Pedro veio dar uma resiliência pra você. Pode ser. Eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, olha, não é possível. Deus quer que a gente tenha uma criança especial. Falei assim pra ele, né? É mais uma vez Deus visitando você. E ele me respondeu isso. Ele falou, Maybell, se Deus der mais uma criança especial, é porque ele quer que nós sejamos pais especiais. Eu lembro que ele falou isso, né? E aquilo me confortou de uma maneira muito grande. Eu falei, eu entendi. Eu falei, é isso. Eu preciso ser sempre uma mãe especial pros meus filhos, né? Quanto mais, melhor. E a gente foi acompanhando de novo, mês a mês, naquela tensão, né? O que que tá errado agora? Vamos ver. O que que vai aparecer de problema? Gente, a Giovana nasceu. Giovana. Giovana. Tá com 16 anos hoje. Nasceu. A gente fez o teste ainda no hospital, pra ver se tinha sido atingida e tal. E ela era completamente normal e com os anticorpos da rubela. Então, quer dizer, ela pegou os meus anticorpos. Ela foi atingida de alguma forma, mas não teve sequência. Não teve nenhuma. Inclusive, fala pelos... Fala muito. Extremamente falante, né? E ela não foi atingida. E eu quase morri na cirurgia dela, porque eu perdi muito sangue. Sim. Na hora que fechou a cirurgia, o útero juntou com a bexiga e fez uma fístula. E eu tive muita hemorragia. Eu voltei cinco dias depois pra operar, inclusive, pra fazer a retirada do útero. E eu fiquei ainda vinte dias com sonda e tudo. Então, assim, foi um período até bem difícil, né? Mas foi interessante, porque Deus determinou quando, até onde eu tinha que ter filho. Era ali. Né? E eu aceitei. Faltava Giovana. Faltava Giovana. Que seria também mais um milagre de Deus, né? Mais um milagre de Deus. Vocês tocaram em vários milagres. A sua história é um milagre da maternidade. Mas a gente sabe também, Mê, que a maternidade, eu também tenho filhos, tenho dois filhos, né? Ela não se passa só na gestação, né? Exato. Mas, principalmente, nesse acompanhamento, na educação, nessa entrega que a gente vai fazendo durante toda a vida, né? Como você disse, até o último meu suspiro, eu vou ser mãe dos meus filhos e eu vou ter que prezar pra que eles caminhem com Deus. Eu preciso entregá-los a Deus como Deus os entregou a mim. Na sua trajetória também como mãe, né? Mãe de filhos que você acompanhou. Uma tem 16 anos, né? É, hoje a Ana Clara tem 23. 23. O Davi tem 18. E a Giovana tem 16. Qual foi o maior desafio, né? Em acompanhá-los, né? Em adolescência, juventude. Hoje tantas mães estão nos acompanhando e elas também têm esse questionamento. Não é só colocar no mundo, né, Mê? Exato. Olha, eu vou te dizer que eu nunca tive sonhos assim. Quero que meu filho seja médico. Sim. Quero que meu filho seja isso ou aquilo. Mas eu sempre tive uma determinação. Que eu quero que os meus filhos sejam de Deus. Isso era... Porque se meu filho for de Deus, Deus vai agir na vida dele, na profissão que ele seguir, naquilo que ele viver, ele vai ser um homem bom, uma mulher boa. Acabou. Não tem outra saída. Porque quem é de Deus, Deus conduz. Então, eu sempre... A minha preocupação sempre foi essa. Criá-los para Deus. Então, assim, enquanto eles eram pequenos, claro, foi tranquilo, né? Desafios normais, né? Fica doente aqui, fica doente ali, sobrevive aqui, vamos pagar as contas, né? Aquela coisa que... Todo mundo vive. Mas, quando eles começaram a entrar na pré-adolescência, foi muito complicado. Por quê? Sendo que eu sempre criei eles indo comigo, tá? Eu ia para a missão, eles iam comigo, missa junto comigo. E eu acho muito legal colocar o seguinte, que desde pequeno, eu sempre fui falando para eles na missa, que eu acho que é uma dificuldade que muitos pais têm de lidar com as crianças na missa, né? Sim, sim. Falar bagunça, corre, não sei o quê. E desde o início, eu sempre fui explicando para eles o que era cada parte da missa. Então, assim, enquanto eles eram pequenininhos ainda, sempre mantendo aquele clima do silêncio, de uma adoração, sempre falando, ó lá, tá vendo, ó, Jesus está ali, né? Sempre situando eles. E quando eles começaram a entrar numa idade de mais entendimento, 4, 5 aninhos, eu ia falando, ó, vai começar a missa. Olha, agora, vamos pedir a oração da coleta. O que você quer pedir para o Pai do Céu? Sabe? Naquela linguagem... Simplesmente colocar a criança naquela realidade religiosa, numa santa missa, numa oração. Exato. Simplesmente colocar ali, colocar uns brinquedos, umas bolachas, não. É introduzir a criança naquele ambiente. Isso é importante. Isso aí. E assim, sempre no ponto máximo da missa, eu falava, nossa, Jesus está ali. E aí eles ficavam assim, sabe, vidradinhos, com aqueles olhinhos assim. Assim, na simplicidade, eles estavam participando da missa, né? Sim. Então, sai dali, vamos rezar o terço. Ah, terço é chato para a criança rezar. Então, vamos fazer de uma maneira lúdica. Então, assim, agora, começa a rezar a Ave Maria, quem tem cabelo comprido. Eu rezava assim com eles, né? Aí, as minhas filhas, eu, 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 eu. Aí, começava a rezar, né? Então, assim, agora, quem tem cabelinho curtinho, aí meu filho, só eu, só eu. Do seu jeitinho, da sua pedagogia. Exato. Por quê? Porque, para ser um ambiente envolvente, exatamente, né? Então, assim, quando eles entraram na pré-adolescência, é que começa a complicação, por quê? Porque existe uma contaminação muito grande do mundo. Porque eles estão na escola, tem os amigos, tem o curso de inglês, tem os amigos, tem tudo aquilo. E é muito importante que eles vão falar, ah, não quero ir para a missa, ah, não quero ir para a catequese. E o meu marido sempre falava assim para mim, Mabel, você dá ao seu filho a escolha de não ir para a escola? Não, ele tem que ir, ele tem que estudar. Sim. Então, por que os pais dão a escolha para os filhos de não irem para a igreja? Porque pode ter a fase chata, mas se ele estiver ali, ele vai crescer ali, naquele ambiente, com Deus, tendo oportunidades de conversão. E eu falei, é isso. Então, se não falta a escola, não falta a igreja, né? Não falta a missa. Sim. Não falta a catequese. Vai comigo. Ah, mas eu não quero ir para o grupo de oração. Mas vai comigo, né? Então, assim, eles foram crescendo nesse ambiente, né? E graças a Deus, assim, hoje, a minha filha mais velha também já pertenceu à comunidade Shalom, né? Hoje ela saiu porque ela não deu conta da faculdade e tudo. Mas, assim, está sempre lá, está sempre servindo, está engajada. O meu filho e a minha filha mais nova estão sempre engajados nesses encontros que tem de paróquia, JC, AC, participa de retiro. Ah, tem retiro na Canção Nova, vai para retiro. Valeu apenas catequeses da missa, né? Totalmente. Claro que a gente tem que saber que Deus fez, né? Sim. Foi Deus. Acima de nós está Deus, né? Deus. E joelho no chão, né, Deus? E joelho no chão. E joelho no chão, e mão na cabeça quando vai dormir, né? E água benta, e reza, e dá a benção. Clima da casa, né? Todo dia. Eles não vão dormir, nem saem de casa sem pedir a benção. E eu faço o sinal da cruz na testa deles. Meu filho, Deus te abençoe. E vou rezando todo dia naquilo que eles estão vivendo. Então, a mais velha agora, né, que está na faculdade. Senhor, olha, cuida da minha filha na faculdade. Cuida dela no namoro, ela está namorando também. Então, o meu filho mais do meio, né? Cuida dele no estudo, dá ele a virtude da estudiosidade, para que ele cresça como um estudioso, sempre na fé. A mais nova, né, como ela é muito afoita, assim, Senhor, vai dando equilíbrio na afetividade, na emoção dela. Então, assim, a mãe, ela conhece o filho melhor do que ninguém. Sim. Então, assim, ela tem todas as ferramentas, além da autoridade dada por Deus, ela tem todas as ferramentas para rezar da melhor maneira pelos seus filhos. Eu digo que as mães têm uma graça sobrenatural, né? É dom de Deus, né? A mãe, a gente fala que tem um sentido maior, né? Ela sente, né? Ela percebe... Exatamente. ...quando tem alguma coisa errada. Parece que ela sente o cheiro, né? Não é assim, né? Exatamente, é. Desse jeito. E eu vejo, assim, né, que a maternidade nos leva, além dessa entrega, né? Essa intercessão pelos filhos, né? Eu estou aqui, eu estou no trabalho, eu estou viajando, mas eu sempre estou rezando por eles, né? Tudo que eu faço, a minha vida, realmente é direcionada aos meus filhos, porque, verdadeiramente, a gente se preocupa com aquele presente que Deus deu para a gente. Exatamente. E eles vão crescer, vão para a vida deles, né? Seja lá o que eles fizerem, se forem pares, se forem casar, trabalhar, e a gente vai continuar com o papel de rezar por eles até o fim da nossa vida. Isso mesmo. Maybe, sua história é maravilhosa. Acho que daria uns dois programas ainda, né? Que eu tenho certeza que ela tem muito mais coisas para contar. Mas, eu quero agradecer de coração, principalmente pelo seu testemunho, a favor da vida, né? A favor da vida. Em nenhum momento você titubeou, você retrocedeu na sua fé, mesmo quando você corria um risco de vida. Quando o médico disse para você que você morreria se você ficasse grávida novamente. Você disse sim à vida. E hoje, nos seus filhos, você colhe toda essa bênção de Deus. Você é um testemunho, testemunho para muitas mães. Que Deus abençoe. E nessa época em que, se eu puder dar uma última palavra, é essa que eu quero dar. Sim, com certeza. Nessa época em que se fala tanto de aborto, né? Em que países estão colocando na Constituição. Exato, porque existe uma cultura de morte. E as pessoas não estão percebendo isso, né? E eu quero dizer assim, para as mães que estão com filhos no seu ventre, que descobriram que estão grávidas e que ou não queriam, ou têm problemas, ou estão numa vida financeira muito ruim, e pensam, ou foram vítimas de um estupro, né? Porque uma violência não apaga a outra. Você abortar uma criança, fruto de um estupro, não vai apagar o estupro que a pessoa viveu. Ela só vai estar causando uma nova violência para ela e para o bebê. Então, assim, para um pouco, sabe? Dá um tempinho e deixa Deus agir no coração. Esse desespero vai passar. Faz, sabe, um exame, pede para o seu médico para ouvir o coração do seu bebê. Quando você escuta o coração do seu bebê... É uma emoção muito grande. Você pode não querer, você pode estar desesperado, mas quando você sente que existe uma vida dentro de você, ali vivendo, batendo o coração, é uma experiência que não tem como você aderir à morte. Maravilhoso, Baby. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que muitas mães vão ser tocadas por esse testemunho. Principalmente porque é Deus que nos dá o presente da maternidade, né? E como presente, um belo presente, esse presente também a gente tem que devolver a Deus um dia, né? Num potinho. Está aqui, Senhor, o dom que eu recebi. E esse dom eu devolvo ao Senhor. E agradeço e louvo. Quero louvar a Deus pelo testemunho da Maybo e de tantas mulheres que disseram sim a Deus. É uma grande riqueza essa série, né? Gente de Fé sobre maternidade. Não perca, viu? Você vai também tocar em histórias maravilhosas. A gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Gente de Fé faz a gente amadurecer e crescer na nossa caminhada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí